Boa noite, igreja, amém, está estourando aqui, está estourando, mas vai dar tudo certo, já deu tudo certo, boa noite, igreja, amém, glória a Jesus, nós vamos benciar o nosso culto, quando eles colocassem em pé, aleluia, a Bíblia diz que está nos céus, os anjos, 24 horas, ficam dizendo que Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, imagina irmãos, 24 horas, dizendo que Ele é santo, e nós aqui, todas as vezes que nos reunimos, estamos ensaiando para aquele grande dia de Exoparismo, estamos ensaiando para chegar lá e dizer que Ele é santo, que Ele é santo Deus, eu sou de Deus separado, O sangue, o confício, o tratado que a da metade está colocado Jesus me cantava Aqueles que forçaram Tiveram pra vencer Eu sou de Deus Me pararam O canto Ouvindo Cantando Na bênção Vou cantar Eu vou pro céu Vou orar com Jesus me cantava Aqueles que forçaram Tiveram pra vencer Aleluia! Então aquele que ele canta Sai pra orar naquele mesmo dia Aleluia!